A participação da sociedade é fundamental na hora de acompanhar os gastos públicos. A partir de denúncias da população, a Controladoria Geral da União tem fiscalizado como o dinheiro público está sendo aplicado. A CGU, Controladoria Geral da União, divulgou 24 relatórios de fiscalização que apontam irregularidades na aplicação de recursos federais repassados às cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. As falhas foram encontradas em programas municipais nas áreas de educação, assistência social e desenvolvimento agrário. Entre as principais irregularidades constatadas pela CGU estão falhas no pagamento de despesas e na fiscalização de obras e serviços. As investigações começaram a partir de denúncias da população e de órgãos de defesa do Estado. A CGU recebe cerca de 8 mil denúncias por ano. Dessas, cerca de 1.500 geram novas auditorias ou são acrescentadas a investigações já existentes. Para esses casos mais relevantes, de maior materialidade, nós disparamos um processo de auditoria e de fiscalização e a condição para que isso aconteça é que haja recursos federais envolvidos. Antes da publicação dos relatórios, os gestores municipais apresentam as justificativas sobre as irregularidades apontadas pela CGU. Concluído o relatório, nós encaminhamos ao órgão, a quem nos demandou, para que ele possa também tomar as providências, desaprovar a prestação de contas, fazer um processo de cobrança daqueles prejuízos. A participação do cidadão na gestão do Estado é o fundamento do Estado Democrático e Direito. Com a Constituição de 88, isso é determinante para a caracterização da administração pública como administração democrática. A participação da sociedade acompanhando de perto o trabalho das autoridades ajuda a consolidar a democracia. Os funcionários públicos, sejam eles do executivo, legislativo, judiciário, estejam eles no governo federal, estaduais ou municipais, na verdade são nossos empregados, os patrões somos nós, o patrão é a sociedade. Então, acho que é importante nós termos essa consciência de que essas denúncias feitas eventualmente, até mesmo em um município pequeno, elas têm resultado. As denúncias de irregularidades podem ser feitas no site da CGU. Também estão no portal os relatórios de fiscalização e auditoria.